Essa, sem dúvida, é uma das perguntas que eu mais recebo. Nando, pre-cell no Google Ads, simples ou robusta? E a maioria dos iniciantes ficam perdidos e não sabem como criar uma pre-cell e acabam deixando muita grana na mesa, né? Eu também já passei por isso, eu meio que entendo isso, tá? E pensando muito, muito, muito nessa galera, justamente em tudo isso, eu vou liberar exatamente o que eu faço aqui pra me gerar mais venda e ter menos taxa de fuga nas minhas pre-cells, tá? Basta você copiar aqui, colar o que... O que eu vou te mostrar aqui é que, cara, é muito simples e prático, é bem rapidinho mesmo. Mesmo que você seja um completo iniciante, você vai entender bem rápido, tá? Então, vamos lá. Fala, turma! Seja bem-vindo ao nosso canal, Nando na Área. Você sabe que eu adoro bater nosso papo, tô bem animado aqui com esse conteúdo aqui, ó. É bem interessante, tá? Então, vamos direto ao ponto. Tô mostrando a tela do computador aqui, já parece ser o Google Ads, simples ou robusta? Isso aqui me pergunto muito, tá? É uma pergunta corriqueira, então eu acabei querendo trazer aqui pra, de alguma forma, ajudar aí quem tá na nossa pegada, quem tá na nossa comunidade. Quem quer, de fato, né, vender aí? Vocês sabem que o meu foco mais é na gringa, então eu acabo fazendo muita pre-cells, então eu entendo um pouco, um pouco desse negócio, tá? Então, como que funciona? Qual que é a melhor? O que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode ter análise quanto a isso, tá? Então, eu vou liberar aqui pra vocês o que que eu faço, tá? Vamos lá. O que que eu faço? O que que o Nano faz? Bom, antes de tudo, cara, é muito uma questão de teste, tá? Você pode criar uma simples e pode criar uma complexa, ou uma maior, ou uma mais robusta. Então, simples ou robusto, Nano. Testa as duas, cria um em cada grupo de anúncio. Então, você cria lá uma campanha do Cortex. Eu vou até mostrar aqui já já pra vocês aqui uma duas que eu fiz da Cortex pra testar, tá? E, de fato, eu vou te falar o que é que é melhor, o que foi melhor pra mim aqui na minha pegada, claro. Beleza? Então, cê pega e cria uma campanha no Cortex, né? Ou, desculpa, no Google, e cê coloca aí pra seu Cortex, né, pra efeito de aula aqui. Então, cê pega e num grupo, cê coloca uma página. Então, cê vai lá, cria... Tem um sistema IO, eu falo muito sobre o sistema IO aqui, vou já mostrar. Cê cria uma página, cê cria uma pre-cells mais simples, cê cria uma pre-cells mais robusta. E, cê usa as duas. Cê não pode usar só no mesmo grupo de anúncio, tá? Então, cê coloca porque o URL não aceita. Então, cê tem que criar uma no grupo e outra no outro grupo. Então, faz grupo 1, pre-cells mais robusta, cê faz esses testes aí. Baseado nesses testes, tanto como é que eu testo, cê tem que entender como é que funciona o processo. Lá no... Por exemplo, vou mostrar aqui no produto da Clickbank como que marca lá dentro da Clickbank, se passou ou não, onde foi que vendeu, que é pra você fazer esse teste, né, de fuga, né? Então, cê tive, por exemplo, 5 cliques e um passou, dois passou. Cê tem que entender, um vendeu, o outro vendeu aí. Com o tempo, cê vai entender o que mais passou, né, que passa da pre-cell. E o que teve venda, de fato, com essa marcação que eu vou já mostrar lá. Então, cê rastreia, basicamente, o link pra ver a taxa de fuga. É baseado em... É baseado em cliques, né, em vendas. É, você vai ter uma taxa aí pra você especificar, por exemplo, ó, a robusta é a melhor. Vou botar mais tempo na robusta ou a simples é a melhor. E eu vou falar a minha opinião já já sobre qual que deu mais certo. Segura aí. Eu vou mostrar aqui duas páginas pra vocês aqui. De como que eu faço, tá? Eu uso o Sistema IO, né, pra testar sempre, pra me testar produtos, eu uso o Sistema IO, porque... Já falei inúmeras de vezes, vou deixar o link aqui do Sistema IO aqui abaixo, pra quem quiser. Quem quiser saber mais, como que eu faço, tem conteúdo aqui abaixo, ó, gratuito. Só me chama no WhatsApp lá, libera o minicurso aí lá, a gente mostra muita coisa, então, cara. Mas, basicamente, o que eu faço, tá? O simplesão, o jabazão mesmo ali, o feijão com arroz, cara, pra de fato você vender e sem muita enrolaçãozinha, muita gente enrolando. O simples sempre vende mais, tá? Então, esse é um pré-cell simples. Nome do produto aqui, foto do produto, oferta, botão, pronto. Aí aqui tem um falando do produto um pouco, é importante aqui, é basicamente o registro de suplemento naquele país. Uma chamadazinha aqui simples, Cortex, Portal, Nova Vida e pronto, aqui, ó. E outro botão, acabou a página, beleza? Então, é um pré-cell simples, beleza? Aí aqui dentro, aqui dentro do botão, aqui, ó. Tô mostrando aqui o mobile, porque o mobile sempre é o que vende mais, né? Então, aqui dentro do botão, aqui, ó. O botão na imagem, né? Você pode colocar o link em onde você quiser. Vou pegar o do botão aqui, ó. Tá bem a mesma coisa, vai ficar aqui. Aí aqui você vai colocar o tip, né? Ó, vou aumentar a edição, aumenta aí. Então, o tip aqui, ó. Aí você vai colocar, ó. Então, eu coloquei aqui, ó. G-Ged, né? Que é Google AD. Coloquei em 1, que é pra diferenciar a pré-cell. Então, essa pré-cell é a pré-cell 1, entendeu? Então, quando eu vou lá no... Na clickbank, vamos aqui na clickbank, só pra mostrar. Vou entrar aqui na clickbank. Ó, você clica aqui na clickbank, vai aqui em mercado, aqui. Clique na sua conta, né? Aí você vem pra cá, ó. Tem que ter aqui na minha conta, Nando Junior, aqui na conta 2, né? E eu vou vir aqui em relatórios, tá? Então, relatórios... Eu já cliquei, né? Que é pra marcar. Eu cliquei nessas duas... Nos dois links aqui, ó. Ó. Vou pegar o dia de hoje, ó. Tem dois cliques no Cortex. Essa é uma conta que eu uso como conta de contingência aqui dentro da clickbank. Nando, pra que é isso? Não, não é pra isso. Depois a gente fala sobre isso. Então, entra no nosso grupão que a gente tá criando o WhatsApp lá, onde a galera troca muito ideia, isso ajuda muito a vender. E eu sempre tô postando esses conteúdos, atualizações, coisas que ajudam, tá? Bele! Se quiser saber mais, ó. Vou perguntar aqui, Nando, qual é esse grupo aí, cara? Me fala desse grupo aí, como é que a gente faz pra entrar aí? Pra gente também, a gente tá trocando ideia com o pessoal. Eu mando aqui o link. Eu posso liberar pra vocês. É um grupo fechado, tá? Então tá aqui, ó. Então aqui, ó. Get 1 e Get 2. Quer dizer o quê? A pressão 1 e a pressão 2, tá? Então, baseado nisso, eu vou entender, né? Por exemplo, aqui só teve clique, né? No meu link. Se tivesse vendas, ia aparecer aqui vendas, tal, venda, tal, venda, tal, venda, tal. Aí ia dizer de onde tinha vindo a venda. E baseado nisso, você tira a questão da fuga, tá? Então, Nando, se eu tenho... Vamos lá, vamos exemplificar aqui. Se eu tenho 10 cliques no meu anúncio, aí eu tenho 5 cliques passaram. Então, marcou aqui 5 cliques. Então, eu tenho 50% de taxa de fuga. E tive uma venda, entendeu? Então, eu vou fazer essa matemática. Então, a que for melhor pra mim, depois que eu fizer essa matemática, eu vou focar mais. Porra, a pressão 1, que é a simples, ela tá tendo menos taxa de fuga. Tá? De 10 cliques, 8 pessoas passaram da pressão. Porra, legal. A pressão robusta, de 10 cliques, só 5 que passaram. Opa! Então, eu preciso focar mais na 1, entendeu? Aí, isso aí você vai ter base com o tempo, claro. Não é do dia pra ano. Não é com 5 cliques, 10 cliques, não, tá, gente? Você precisa de dados, tá? Precisa de dados. Então, aqui que você consegue marcar pra você identificar. O que é que pode acontecer aqui, por exemplo, que já aconteceu comigo? A pressão 1, ela teve uma taxa menor de fuga. Só que aí, ela vendeu menos, entendeu? Aí, fica aquela que coloca, né? Mas aí, você vai focar... Aqui, você vai entender a pressão que tá dando mais cliques. Porque, às vezes, o público não é tão qualificado. Então, sempre... Aqui, a questão é qual a pressão melhor. A pressão que mais passa. A pressão que tem menos taxa de fuga. Então, se a pressão teve 10 cliques no anúncio e passou 8 pessoas, essa é a melhor. Se a pressão robusta teve 10 cliques no anúncio e só passou 5, então essa é a pior. Então, baseado nisso, a gente entende, tá? E a pressão 2 aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu trouxe em edição que é pra me mostrar basicamente aqui também a questão do link, né? Que você não pode esquecer. A questão não adianta. Você não vai conseguir marcar, tá? Então, o link aqui da pressão 2, editor, me ajuda e foca no TIP 2. Então, TIP G2. Tá? Então, isso aqui são testes. Então, você sobe, como eu falei, sobe um em cada grupo. Não tem como subir em só um grupo, tá? Então, aí você faz esse rastreio e você vai entender melhor qual é a taxa de fuga. Na minha opinião, querida opinião, pra quem já me conhece, pra quem participa dos grupos, eu sempre falo que a simples é o que dá mais certo. Por quê? Porque essa página é uma página pré-pouso pra página principal. Então, quando você taca ali o basicão... Eu nem mostrei a 2, não foi? Então, eu vou mostrar a 2 aqui, tá? Desculpa. Então, a 2 tem uma chamada... Ou, desculpa, uma promessa, né? Tem uma promessa aqui do que o produto vai trazer de benefício, tá? Tem o nome do pro... Tem a foto, tem a oferta, aí tem isso aqui, aí tem isso aqui que é importante, né? Que eles colocam na página principal. Aí tem outra ofertinha aqui, aí tem imagens da galera usando, aí tem mais falando do produto, tem falando o nome do produtor, tem falando de bônus, tem foto de novo do produto, tem botão de novo, tem garantia e tem mais oferta aqui abaixo. E, cara, tem muita coisa, tem mais coisa, né? Então, isso daqui é uma pré-cell que muita gente pensa, né? Gente, é muito teste, tá? Tô falando baseado nos meus testes. Então, a pré-cell simples é a que mais converte. Porque a pessoa bate, vou ler aqui, ó. Ó, Cortex, ah, é esse aqui mesmo, tá com a oferta. E frete grátis e o site. Então, eu vou logo pro site oficial, que é lá no site oficial que tem a oferta, não precisa de muito. Eu sempre digo que ele é um atendente, né? A pré-cell é um atendente. Ó, tá aqui, ó. Entra aqui, que é aqui que você vai ter o desconto. O atendente não faz aqui, ó. Entra aqui, que é aqui que você vai ser atendido. Então, eu gosto do simplesão, Tom. Eu gosto do simplesão. Eu espero que vocês tenham entendido. Ó, deu trabalho pra fazer esse vídeo aqui, tá? Um pouquinho mais deu, tá? Eu tive que mostrar aqui meus produtos aqui pra vocês. Então, deixa um like aí. Pelo amor de Deus. Quando você deixa um like, a gente acaba impactando mais pessoas. O vídeo aparece com mais pessoas. A gente ajuda a galera. Então, por favor, deixa o like. E pra quem não quer perder os nossos próximos vídeos, as nossas próximas sacadas, e ficar por dentro dessa jorça de fato, Aqui do lado do botão de se inscrever, tem um botãozinho onde você ativa ali pra você receber a notificação. Então, assim que eu lanço um vídeo aqui, você, ó, pã, chega primeiro pra você. E você acaba vendo primeiro. Então, isso é bem legal. Beleza? Te ative aí no próximo vídeo. É sempre um prazer. Valeu!